Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém! Graças a Deus por esta oportunidade que Jesus nos concede para estarmos juntos, nos concede para bendizermos e enaltecermos, obrigado pastor, ao seu glorioso nome. Minha gratidão ao pastor José Pedro Teixeira. Obrigado pastor pelo carinho, toda a sua família, pela oportunidade, pelo acesso que nos é dado para nessa tribuna cultuar a Deus com grandes homens de Deus. Congregamos ali em Goiânia, Assembleia de Deus Ministério Madureira, pastor presidente da nossa convenção, pastor Oides José do Carmo, nosso pastor presidente no nosso campo central é o pastor Darlan, com o qual eu também coopero como copastor naquela igreja. Trago o abraço da minha liderança para toda a igreja. Obreiro Anderson Gomes, evangelista, obrigado pelo contato, pela oportunidade. Minha esposa, instrumento gracioso de Deus na minha vida. Essa equipe maravilhosa que Jesus vos use sempre, cada vez mais. vocês estão de parabéns, eu acompanho vocês pelo YouTube. Eu sempre digo, rapaz, se por onde nós passássemos, encontrássemos adolescentes e jovens avivados como estes, muita coisa mudaria. Aprove a Deus estarmos juntos aqui hoje, eu pregando a palavra, e você aí para receber o que Deus colocou no meu coração. Abra, por favor, a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 10. Versículo 30, se podemos ler, digam amém. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Após a administração, temos alguns materiais, tem CD da minha esposa, CD original, incluso o playback, 10 reais, ela estará louvando ao Senhor na conclusão da mensagem. Eu tenho alguns livros na minha autoria, eu tenho um livreto intitulado Casamento a Três, antes de murmurar, compro o livro, depois você tira uma conclusão. Cinco reais, Casamento a Três. Tenho mais dois livros baseados no livro do Salmos. São 100 Salmos comentados. O preto são Salmos comentados e explicados do 1 ao 50. O branco são Salmos comentados e explicados do 51 ao 100. Aqui tem o tema, introdução, esboço e conclusão. Aqui também tem conselhos que recebi de muitos líderes nesta nação para o desenvolvimento ministerial. 10 reais cada livro. Tem um terceiro livro que não está comigo aqui, Segredos da Liderança de Paulo. 10 reais também. Eu tenho alguns DVDs, está aqui, Segredos da Liderança de Paulo. Eu tenho alguns DVDs, eu tenho um tema de mensagem, Não Comemore. Tenho outro tema de mensagem, Não Remova os Marcos Antigos. Tenho uma outra mensagem, Resgatando a Presença. Tenho uma outra mensagem, Conquistando o que Precisa. Tenho uma penúltima mensagem, que ministramos para casais, a Bela, a Fera e o Rei. E tenho um DVD que os jovens não gostam muito de comprar, Mas eu trouxe a bênção de estar solteiro. É forte. Essa mensagem foi pregada para 30 mil jovens. Eu falei, rapaz, eu não vou pregar essa mensagem não, que não vai fluir nada. Irmão, pensa no fogo. Um DVD é 10, Dois DVDs é 15, Três DVDs é 20. Queridos, Esta expressão de Jesus, É maravilhosa. Para mim, Em primeiro lugar, O capítulo 17, É o capítulo mais forte do Evangelho, Segundo escreveu João. Como já disse a moça, Que é a oração de Jesus. O capítulo 10, Jesus, Em um só versículo, Vai nos deixar claro algumas verdades. E eu quero falar sobre três verdades contidas aqui, Nesse único versículo. O contexto é quando Jesus está pregando sobre, As ovelhas. Sobre o pastor verdadeiro, Que é ele o bom pastor, E outros devem seguir o seu exemplo. Ele fala que os falsos pastores, Vieram matar, roubar e destruir, No contexto não é satanás. A gente usa para satanás, Mas em João 10, É falando de falsos pastores. Matam, roubam e destrói. Não passam pela porta, Eles conquistam as ovelhas por outro lado, Não pelo coração, Não pelo acesso aberto pelo porteiro, Que é o Espírito Santo. Ainda no capítulo 10, Jesus diz que é o bom pastor, Que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso assusta quem os ouve. Porque os pastores que essas pessoas conheciam, Eram pastores que matavam as ovelhas, Para sobreviver. Para se alimentar delas, Se aquecer com a lã. Esse pastor diz, Eu dou minha vida pelas ovelhas. Ah, os pastores que quem o ouvia conhecia, Ou um dos pastores, É o pastor Davi, Que matava o urso e o leão, Para defender a ovelha. Não precisava morrer, Para proteger a sua ovelha. Só que Jesus, Vai na contramão daquilo que pensam. E como ele vai na contramão daquilo que pensam, O rejeitam. E quando o rejeitam, Ele olha para o lado e pergunta, Ninguém quer ir embora, Mas não tem ninguém mais não, Para ir embora também? Só que Jesus, De repente, De bom pastor, E daquele que dá a vida, Pelas próprias ovelhas, Ele diz a sua porta, Quem passar por mim, Entrará e sairá. E esse será sal. Jesus diz no versículo 28, Eu lhes dou a vida eterna, Minhas ovelhas não morrerão eternamente, Ninguém as arrebatará da minha mão, Ele diz no 29, Foi meu pai, Foi meu? Foi meu pai, Que me deu as ovelhas, E ele é maior do que todos, Até aqui, Estão concordando com Jesus, Maior que todos, Mas pai, Jesus já começa, A falar, Algo estranho, Para eles, Ou algo a mais, Estranho, E, Enquanto eles estão confusos, Jesus conclui, Porque eles não gostam, Que Jesus, Chame Jeová de pai, Eles conheciam Deus, Como, Jeová Shalom, Jeová Nisi, Jeová Jire, O Eu Shaddai, Aí chega Jesus em Mateus capítulo 6, E diz assim, Não gente, Precisa disso não, Quando forem orar, Orem assim, Pai Nosso, Isso está assustando as pessoas, Só no capítulo, Só no evangelho de João, A partir do capítulo, De número 2, 3, 4, Jesus vai revelando, Que ele é filho, No capítulo 4, Ele diz, O pai é espírito, E procura verdadeiros adoradores, Que o adorem, Espírito e verdade, Isso vai frustrando muita coisa, No capítulo 5, Ele diz assim, O pai trabalha até agora, E eu também, No capítulo, De número 10, Ele vai dizer, Que ele é a porta, No 11, Antes que ressuscite a Lázaro, Ele vai dizer, Pai, Eu sei que tu sempre me ouves, Ele está trazendo, A revelação, De um nome que não conheciam, Em João 17, Ele disse, Pai, Eu revelei aos homens, O nome que eles não conheciam, Que nome? Pai, Eles já estão estressados, Porque Jesus chama Deus de pai, De repente Jesus diz assim, Para complicar mais um negócio, Eu e o pai somos um, Porque a pregação de Jesus, Não é para massagear, A pregação de Jesus não é, Eu desço ao seu nível, Eu rebaixo minha palavra a seu nível, Jesus nunca fez isso, Quem quisesse que se adaptasse, A pregação de Cristo, Ele nunca adaptaria, Sua mensagem, Ao gosto de quem ouvia, Quando Jesus diz, Eu e o pai somos um, O versículo 31, Diz que os judeus, Voltaram a pegar pedra, Para apedrejá-lo, Se voltaram, É porque já tinham, Pegado pedras antes, Para apedrejar a Jesus, Aí no versículo do número 32, Jesus os ironiza, E diz assim, Eu mostrei muitas obras, Da parte de meu pai, Para vocês, Por qual delas, Vocês vão me apedrejar, Ele não vai negar, De quem ele é filho, Ele não vai negar, Sua paternidade divinal, Então, O que Jesus queria dizer, Com essa expressão, Eu e o pai, Somos um, A primeira lição, Que eu tenho aqui, É a lição da humildade, Por que a lição da humildade, Porque o contexto, É quando ele diz assim, Eu sou o bom pastor, Quem me ouve diz amém, O contexto, Ele dizendo assim, Eu sou o bom, Pastor, Pastor, É um serviço, De humildade, De repente, Ele diz assim, Eu dou a minha vida, Para salvar, As minhas ovelhas, Não, não, Parece não combinar, Por que? Por causa do reciclo 30, Eu e o pai, Somos um, Sabe o que ele estava dizendo? Eu e o Deus, Que vocês conhecem, Estamos no mesmo nível, Eu e o Deus, Que vocês conhecem, Temos o mesmo poder, Eu e o Deus, Que vocês conhecem, Temos a mesma natureza, Eu e o Deus, Que vocês conhecem, Somos da mesma essência, Aí no reciclo 30, Ele diz, Eu sou Deus, Eu e o Pai, Somos um, Aí quando você vai para o contexto, Ele diz assim, Eu sou o Pastor, Eu morro pelas minhas ovelhas, Desde criança, Bebê, Maria, Vai batendo na porta, Tem vaga, Tem não, Fechou a porta, Tem vaga, Tem não, Vai para a manjedoura, Quando ele cresce e prega, O expulsam da sinagoga, Sabe o que estavam fazendo? Não vamos abrir a porta, Da sinagoga para você, Quando o matam, Sabe o que estavam dizendo? Não te queremos entre nós, Aí em João 10, Ele diz, Eu sou a porta, Ele é um com o Pai, Mas ele diz, Eu sou a porta, Ou seja, Eu sou aquilo que vocês não foram para mim, Para que vocês sejam aquilo que eu quero, Eu vou repetir que tem gente que não pegou, Eu vou te ajudar, Jesus desde pequeno, Vai batendo em portas, E fechava uma porta, Pregava na sinagoga, Saia daqui, O mataram dizendo, Não te queremos aqui, Estamos fechando a porta da nossa vida para você, Quando ele mandou procurar, Uma hospedagem em Samaria, Disseram, Não vamos hospedar, Vocês aqui, Todo mundo fechava a porta para Jesus, Ele fez o seguinte, Eu que sou um com o Pai, Esses camaradas não são nada, Não tem nada, E está fechando a porta para mim, Eu que sou um com o Pai, Eu que sou a porta, Passa por mim que eu te salvo, Passa por mim, Então, Eu sou para você, Aquilo que você não quis ser para mim, Para que você seja, O que eu quero que você seja, O que? Salvo, Salvo, Ele é um com o Pai, E diz assim, Mas, Eu sou a porta, Eu sou o bom pastor, Eu dou minha vida, Eu morro sua morte, Para que você possa viver, A minha vida, Por que que tem humildade nessa expressão? Vou perguntar de novo, Ele e o Pai são coiguais? Sim ou não? Me ajuda gente, Me ajuda gente, Eu tenho um pouco de tempo, Ele e o Pai são coiguais? Sim ou não? Ok, Mesma essência, Sim ou não? Então, Por que que ele tem que chamar de Pai? Se ele chama de Pai, É porque ele é? Filho, Isso é humildade, Ele poderia dizer assim, Eu sou Deus, Não, Ele diz, Eu e o Pai somos um, Se ele fosse soberbo, Ele bateria no peito direto, Eu sou Deus, Acabou, Mas ele é humilde, Eu e o Pai, Pastor, Mas ele está embaixo, Ele está embaixo, Mas ele é de cima, Tem gente que está em cima, E tem gente que está embaixo, Ele está embaixo, Mas ele é de cima, Eu e o Pai, Somos um, A gente tem que aprender, Com a humildade de Jesus, Mas, Se ele é coigual em essência, É outra pessoa, Cada um tem sua personalidade, Cada um tem sua alma, Você vê que a Bíblia mostra, A alma do Pai, A alma do Filho, Sentimento do Espírito, O Espírito é um só, Cada um é uma pessoa, Porém, A divindade é única, É, Três em um, É, Um em três, É, Pluralidade no singular, É, Singularidade no pluralismo, Entendeu? Nem eu, Deus não é para se entender, É para adorar, É por isso que ele é Deus, Irmão, Se você entender Deus, Tu é demais, Esse camarada aí, Sou doutor em Deus, Porquê que ele diz, Eu e o Pai, Porque ele é filho, Porquê que ele é filho, Porque eu já, Eu já vi, Eu já vi, Gente fazer assim ó, Pai, Filho, Espírito Santo, Está errado, Porquê que ele, Se autodenomina filho, Por causa de Hebreus 1, 5, Houve um acordo, Entre a divindade de três pessoas, Houve um acordo, Eu te serei por pai, E tu me serás por filho, Oh, 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 Filipenses 2, Mesmo sendo, Deus, Não teve, Por usurpação, O ser igual a Deus, Ou seja, Eu sou Deus, Somos semelhantes, Em natureza divinal, Ele não teve, Por usurpação, Ele não disse, Isso aqui eu não abro mão, Não, não, Ele não teve, Por usurpação, Mas ele, Humilhou-se, A si mesmo, Assumindo, A forma de servo, Tornando-se, Como um de nós, Irmão, Querente souber, É porque não lê Bíblia, Irmão, A liderança fala, Ele estufa o peito, A mãe fala, Ela quer gritar, Mais alto que a mãe, Ele quer falar, Mais alto que o pai, Não é bonitão, Não é gostosão, O líder fala, Não quer obedecer, Tudo, Tudo que é ordem, Tem que questionar, Ordem não se questiona, Se obedece, Não quer congregar, Não sabe o que é jejuar, Para matar a carne, Não sabe orar, Com a face no pó, Falta humildade, Irmão, É, Jesus que não precisava orar, Orava a noite inteira, Aí tem uns camaradas, Que dizem que é crente, Não ora, Irmão, Se tu não ora, Tu não presta nem para ser crente, Meu querido, Se o próprio Jesus orava, Irmão, Jesus ouvia um pregador menor que ele, Igual vocês estão me ouvindo aqui, João olhou para ele e disse assim, Eu é quem careço ser batizado por ti, Ele poderia dizer, É mesmo, Baixa a cabeça que eu vou meter água na tua cabeça, Não, Ele olhou para João e disse assim, Não, Nos convém cumprir a justiça, E deixou João mergulhar ele, A humildade de Cristo me cativa, A humildade de Cristo me constrange, Como ovelha muda, Foi levada ao matadouro, Ele nunca quis provar nada para ninguém, Gente soberba quer debater, Gente soberba quer discutir, Gente soberba quer brigar para provar, Meu querido, Quem é não precisa provar, Quem é discernido, Se você é Deus, Você precisa se humilhar, Se você sabe de verdade para onde vai, Você precisa se humilhar, Por que que ele suportou a morte? Por que ele tinha poder para vencê-la? Por que que ele suportou a cruz? Porque a cruz era passageira, O trono é eterno, Deus está me mandando dizer a alguém, E ao mesmo tempo ele fala comigo, Cala a boca, Deixa eu trabalhar por você, Coloca a face no pó, Eu vou te honrar, Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste o soberbo, Ei soberbo, Deus não vai com a tua cara, Por que? Porque quando Deus olha para você, Ele se lembra de Satanás, 1 Pedro 4, versículo 6, Humilhar e vos debaixo da potente mão de Deus, E no seu tempo certo, Ele vos exaltará, Eu e o Pai somos um, Se ele é um com o Pai, Ele poderia dizer, Nós dois é Pai, Nós não, Ele é humilde, Eu filho e o Pai somos um, Em segundo lugar, A lição da unidade, Primeiro, Humil, Fala gente, Para de graça, Primeiro, Humil, Segundo, Unir, Eu estava dizendo, Jesus confirma, Jesus confirma a mensagem, Jesus confirma a mensagem, Aí o varão deixou Deus usar a boca dele, Porque a unidade, Hoje está escrito, Eu e o Pai, Somos dois, Somos, João 17 que é chique, João 17 que é lindo, Ele vai orar pelos discípulos, Diz assim, Pai, Eu oro, Para que eles sejam um, Assim como eu e tu, Somos um, Sabe o que ele está dizendo? Pai, Esses camaradas, Precisam aprender a se unir com nós, Esses camaradas, Tem dificuldade de se unir, Pai, O Pai, Honra o filho, O filho aqui, Honra o Pai, Jesus sempre dizia, As obras que faço, Eu não faço de mim mesmo, Eu recebo de meu Pai, Ele não precisava dizer isso, É a humildade com a unidade, Ó, Eu e o Pai, Somos um, Estamos unidos, Mesma essência, Eu e você, Olha para cá, Não vou alcançar vocês, Olha para cá, Eu e você, Não temos a mesma essência, Mas a nossa união, É uma somente, Um só propósito, Uma só verdade, A unidade que Jesus está falando aqui, Posso perder as anotações não, A unidade que Jesus está falando aqui, Não é de denominação, Porque nem denominação tinha, E na verdade, Muitas das denominações hoje, É só por jogo de poder, Para ver quem manda mais, O que Jesus está falando aqui, Não é de ecumenismo, União de religiões, Sabe o que as religiões dizem? Nossas doutrinas, Nossas doutrinas nos separam, O amor nos une, É, Vem para cá com essa, Que eu estou ligado em tu, As doutrinas nos separam, O amor nos une, Amor pelo que? Amor por quem? A igreja só se une, No amor, Que tiver por base, A verdade, Quando Jesus diz, Eu e o Pai somos um, Eles cooperam, Por aquilo que é verdadeiro, Escute o que eu vou dizer, Aqui embaixo no Youtube, Agora vai ter um monte de comentário, De gente me detonando, Matonia e para tu, Religião e reino, Não se misturam, Religião, Coisa de homem, Reino, Coisa de Deus, Religião, É o homem tentando chegar lá, Reino, É Cristo chegando a nós, É catolicismo, É religião, Espiritismo, É religião, Budismo, É religião, Evangelho, É reino, Reino, Evangelho, É reino, Evangelho, É reino, A gente é reino, Porque reino tem lei, Vamos nos unir não, Vem uns crentes aí, Cantando, Nos programas de televisão, Com as mulheres, Peladas, Dançando atrás, Está tendo uma mistura, De glorificação aí rapaz, Sensualidade não combina com a adoração, A Bíblia diz que os serafins adoram, Cobre o rosto, Cobre os pés, Enquanto as voam, Não há sensualidade na adoração, Perde o contrato, Mas não se mistura, Eu estou com a visão diferente, Eu vou para o mundo, Ganhar o mundano, Doente não, Sara doente, Cego não guia cego, Só pode libertar, Quem é liberto, Só pode sarar, Quem é sarado, Só pode levantar, Quem está de pé, Não é unidade, De ecumenismo, Não é unidade, Não é unidade, Não é unidade, A unidade de que Jesus está dizendo é, Eu e tu pela verdade, Eu e tu pela verdade, Eu e você pela palavra, Eu e você pelo sangue, A unidade que Jesus está dizendo é, Larga de ser bobo, Querer mostrar que é superior, Larga de ser abestalhado, Que ele quer humilhar os outros, Larga com essa bobagem, De ficar guardando mágoa, Vou cantar mais não, Não canta, Uns obreiros frescos, Irmão, Qualquer coisinha, Vou falar para o presidente, Deixa o pastor descansar um pouquinho, Rapaz, Fica guardando mágoa, Fica fazendo cova para os outros cair, Vamos nos unir, Igreja, E você escolhe, Ou a igreja vive em competição, Ou vive na evangelização, Ou vive na consagração, A gente tem que escolher, Pedro e João, Pastor, Pedro e João, Ficava com disputinha besta, Pedro e João, Quer ver? Vou provar, Quando Maria Madalena chegou gritando, Ele está vivo, 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 Eu encontrei com ele no túmulo, Ele ressuscitou, Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, E os dois foram correndo, Aí a Bíblia diz que um passava na frente do outro, Eu vou jogar primeiro, Não, Eu vou jogar primeiro, Aquela disputa, Eu vou provar mais uma, Vou provar mais uma, Quando Jesus foi atrás de Pedro, Tu me ama, Tu me ama, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Então está bom, Virou crente, Quando você se converter, Você vai converter seus irmãos, E outra coisa, Você será levado para um lugar, Que você não vai querer, Você será levado para um lugar, Que você não vai querer, Aí a Bíblia diz, João 21, Aí a Bíblia diz assim, E nisso Jesus falava da sua, Morte, Aí, Para, Jesus falava da morte de Pedro, Agora vamos, Vamos, Quando está todo mundo atrás de Jesus, Jesus está sendo seguido, Pelos discípulos todos, Aí Pedro olha para trás, Quem está atrás de Pedro? João, Aí Jesus olha, Aí Pedro olha para Jesus, E diz assim, O senhor falou, Como eu vou morrer, Mas não falou, Como é que ele vai morrer, Como é que ele vai morrer? Irmão, Mas Jesus, Jesus deu uma de quina em Pedro, Péum, Jesus falou bem assim com Pedro, Se eu quiser que ele fique vivo, Até que eu volte, Tem alguma coisa a ver com isso? É irmão, Porque crente cheia de mimimi, Tem que dar umas cortadas às vezes, Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus é lindo, Sabe o que é que Jesus faz? Em Atos 2, Estão cheios do Espírito Santo, Em Atos 3, Eles vão pregar, Em Atos 4, Os dois são presos juntinho, E passam a noite na prisão, Os dois na cela só, Os dois sozinhos, Porque quanto mais tu não vai com minha cara, Para Deus vai me colocar na tua frente, Para eu olhar para a tua cara, Se você não olha na minha cara, Você não está apto para ver a face de Deus, Eu gosto de falar isso aqui, Por favor pastor, Fica à minha direita, Por favor antes, Fica à minha esquerda, Isaías capítulo 6, Quando eu chegar na parte do santo, Vocês olham um para os outros, Para mim, Vai olhando para o Deus, E vendo o santo e santo, Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, No ano em que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado, Sobre um alto e sublime trono, A sua glória enchia o templo, As bases do templo, Tremiam pela voz do que clamava, Vi serafins que voavam ao redor dele, Cada um tinha seis asas, Com duas cobriu o rosto, Com duas cobriu os pés, E com duas voavam, Agora que eles vão adorar, Eclamavam uns para os outros, Santo, 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 É o Senhor dos Exércitos, Se você não olha na minha cara, Não presta para adorar, Pede perdão para depois adorar, Pede perdão para depois adorar, Eu não preciso mexer com você, Eu não sou mendigo de glória a Deus, Até agora eu não pedi para você dar um glória a Deus aqui, Segura na mão de quem está do seu lado, Por favor, Segura na mão de quem está do seu lado, Por favor, Diga, A minha luta, Será a sua luta, A minha prova, Será a tua prova, Mas a minha vitória, Também será a tua, Também será a tua, Também, 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 A gente vai lutar junto, A gente vai lutar, Olha, Deus está quebrando a barreira da falta de união, Vamos nos abraçar, Vamos nos abraçar, Vamos nos abraçar, Vamos nos abraçar, Aleluia, A galeria tem crente que vai perdoar, Aqui embaixo tem crente que vai perdoar, Amar uns aos outros, Como eu vos amei, Eu e o Pai somos um, em último lugar eu e o Pai somos um humildade, eu e o Pai somos um, unidade eu e o Pai somos um, divindade porque todo mundo olhava pra ele e dizia é um judeu qualquer aí ele vai, eu sou pastor é legal, pastor, ele é pastor aí ele vai, eu sou a porta hummm, como assim porta, aí ele complica eu e o Pai que é Deus somos um sabe o que ele está dizendo? eu sou Deus o Pai não é Deus? é, eu também sou Deus olha o que ele diz em João 17 a vida eterna é esta que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste como o único Deus verdadeiro tem uns crentes aí usando uma versão errada viu irmão? comprou uma bíblia de crente umas novas versões aí dizendo-se atualizadas dizendo assim ó a vida eterna é esta que conheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste nananinanal o certo é assim ó que conheçam a ti e a Jesus Cristo que enviaste como o único Deus a ti e a Jesus Cristo como o único Deus sabe o que ele está dizendo? único Deus eu e o Pai somos um nós partilhamos da divindade eles sempre juntos eles sempre juntos Gênesis 1 no princípio criou Deus céu e terra a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus haja verbo haver disse Deus palavra é Cristo ele estava lá haja luz e houve luz João capítulo 1 no princípio era o verbo Cristo e o verbo era Deus o verbo estava com Deus tudo por ele foi feito e nada sem ele se fez nele estava a vida ele não recebeu vida ele é a própria vida ele é a luz dos homens não é vida biológica é vida espiritual Cristo é auto existente Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma repito Maria não é mãe de Deus coisa nenhuma Maria é mãe de um corpo que Deus quis ficar dentro dele Maria é mãe do corpo por isso que ela dizia filho ele dizia mulher ela chamava ele ele dizia mulher porque ele ouve como filho mas responde como Deus ele é Deus ele é Deus os padres sabem disso mas não quer falar ele é Deus Gênesis 1 ainda façamos plural o homem a nossa imagem semelhança Gênesis capítulo 3 quando Adão e Eva pecaram o homem agora se tornou como nós plural na torre de Babel desçamos e confundamos plural salmo de número 2 pede-me e te darei as nações por herança tu és meu filho F maiúsculo hoje te gerei Isaia 6 de novo santo só 3 eu anotei uns negócios aqui irmão eu dei um brado quando estava de joelho que eu botei o cobertor coloquei o cobertor e comecei a chorar por quê? porque duvidavam da divindade de Jesus porque eles olhavam para o passado eles olhavam para o passado aí eles se lembravam agora eu quero ver quem é que crê que Jesus é Deus aqui agora eu quero ver quem é que crê que Jesus é Deus aqui porque eles olhavam para o passado pastor e diziam assim é mas no antigo testamento Deus expulsou satanás das alturas Deus libertava saúde dos demônios quando Davi tocava e Jesus e Marcos capítulo 1 sai dele satanás e Jesus em Marcos capítulo 5 os demônios disseram sabemos que tu és o altíssimo o filho de Deus a gente pode ir para os porcos até para ir para porco o demônio teve que pedir para Jesus porque ele é Deus porque ele é Deus no antigo testamento Deus curou leprosos quando chega em Jesus o leproso cai de joelho e diz se tu quiseres tu pode me purificar Jesus estendeu a mão e disse quero fica limpo outra feita dez leprosos gritaram de longe tem misericórdia de nós de longe Jesus disse vão se apresentem aos sacerdotes e vocês estarão limpos então ele expulsou o demônio ele já limpou o leproso ah mas Deus ressuscitou o filho da viúva de Xarepta ressuscitou o filho da Sunamita e Jesus filho de Jairo levanta filho da viúva de Naim ressuscita Lázaro venha para fora é mas Deus mostrou domínio sobre as águas abriu o Jordão abriu o mar vermelho e Jesus vento eu te reprendo mas aqui é outro dia ele vem andando sobre as águas porque ele é Deus ele é Deus diga comigo não 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 comigo não diga após mim divindade divindade tem gente que não fala sai de túnel entre mim irmão bora lá um dois três divindade muita gente tentou falar muita gente tentou ser eu muita gente quis usurpar esse versículo aqui Nabuco Nabuco lembra de Nabuco do Nozó essa é a Babilônia que eu construí para minha glória pela minha magnificência ele nem falou magnificência ele só falou magnificência porque a Bíblia diz estando ele ainda falando ouviu-se uma voz do céu seu reino foi tirado vai virar bicho vai comer capim tem muito capim para a gente soberba irmão vai comer capim foi sabe o que ele tentou dizer eu também sou Deus Jeová não deixou teve outro teve teve outro subirei estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo de repente aparece um ser quem está me ouvindo diz amém amém como é seu nome meu nome significa quem é como Deus Miguel interessante é que Nabucco quis ser como Deus Adão quis ser como Deus olha o que o diabo disse no dia em que dele comer disse se você comer esse fruto agora você será como Deus queriam roubar a autoridade de Jesus eu e o Pai somos um eu sou divino como o Pai Adão perdeu o paraíso Nabucco o reino Satanás as alturas escute o que eu vou lhe dizer por gentileza esses que tentaram usurpar a verdade da divindade todos caíram enquanto Jesus não teve por usurpação o ser aí encerra a mensagem ele dizendo como Cristo é lindo perfeito maravilhoso o diabo disse subirei Jesus disse descerei o diabo disse serei semelhante ao Altíssimo Jesus disse serei semelhante aos homens o diabo subiu caiu Jesus desceu subiu por quê? porque ele é divino ninguém rouba a glória dele eu só quis te apresentar o Cristo que salva eu só quis te apresentar o Cristo divino eu quis te apresentar o Cristo Deus o Cristo humilde e nós vamos adorar esse Cristo a esse Cristo a minha esposa a minha esposa vai louvar a Deus com uma canção e vocês sentados vamos mostrar que somos adoradores adorador é aquele que adora na dor o plebeck o plebeck está lá amor está aqui é aqui que fica o plebeck 16 jovens de Deus não negue Cristo fale de Cristo cante músicas que falem de Cristo glória a Deus Cristo está sendo negado em muitas pregações e muitos louvores porque é o único nome que tem poder para libertar eu queria que vocês fizessem assim com a gente adorador faz aí adorador ficou chique solta o plebeck aí irmão ela quer que eu cante com ela tem adorador aqui nesta noite o pai te encontrou aqui nesta noite o pai te encontrou olha só o que Deus procura o que Deus procura em mim é adoração não é adoração adoração ele tem lá coisas coisas não podem me atrair o que Deus procura o que Deus procura em mim um verdadeiro adorador é a sua voz plebeck sumiu não é a minha voz são as orações não são as orações é o seu cantar não é o meu cantar muito menos as canções é o seu falar não é o meu falar não é é o seu louvor nem o meu louvor não é adoração Deus não procura adoração Deus procura Deus procura adoração Deus não procura talentos Deus não procura cantores o que Deus quer achar em nós é adoradores Deus não procura talentos Deus não procura cantores sabe o que Deus quer o que Deus quer achar em nós aleluia é adoradores estamos aqui Cristo tu és Deus onde está você adorador adora o Senhor nessa noite é a sua voz pastor Eliseu não é a minha voz não são as orações não é o meu cantar muito menos as canções mas e o seu pregar não é o meu pregar nem o meu louvor Deus não procura adoração Deus procura adorador Deus não procura talentos Deus não procura cantores o que Deus quer achar em nós é adoradores Deus não procura talentos agora Ele Deus não procura cantores o que Deus quer o que Deus quer achar em nós é adoradores 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 manda pra Ele nessa noite cantos é tudo que eu sou adorador o Pai é Espírito e está à procura de verdadeiros adoradores que o adore em Espírito e em verdade aleluia em uma só voz adore conosco adoradores se é isso que tudo que você é diga nessa noite que coisa linda o Pai está recebendo a sua adoração nessa noite adorador eu sou eu sou adorador adorador é tudo que eu sou aplauda o Cristo divino esse é o Deus que você serve vou fazer uma pergunta e devolvo o microfone duas tem alguém aqui que está afastado do Evangelho me dá um sinal quem está afastado tem uma mão ali tem mais alguém aqui lá um aqui e outra lá filho o pai te chama hoje você quer voltar para papai hoje vem cá filha o pai te chama hoje quer voltar para papai hoje desce aí minha filha vem chorando alguém vem com ela alguém acompanha ele alguém acompanha ele um jovem isso um jovem um jovem por favor obrigado essas pessoas vão voltar para Jesus só espera a moça chegar o pastor já estará orando se você está afastado do Evangelho afastada do Evangelho volta para Jesus hoje você que nunca recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador Jesus está te chamando hoje para mudança de vida para transformação escrever o seu nome no livro da vida a moça está chegando aí glória a Deus vem cá filho vem cá filho chega mais perto por favor diga eu volto eu volto para Jesus ele é o meu Senhor e o meu Salvador venha filha glória a Deus venha moça agora você tem uma grande família glória a Deus vem cá diga por favor eu volto eu volto para Jesus ele é o meu Senhor e meu Salvador glória a Deus crendo com coração confessando com a boca que Jesus é o Senhor será salvo pastor Andres quem ora por eles por favor me ajuda pai obrigado por essas pessoas que ouviram a sua palavra Cristo Cristo nosso Deus essa é a noite do perdão essa é a noite da segunda chance essa é a noite que o Senhor vai escrever uma nova história para esses dois jovens essa igreja é uma família essa igreja é uma família que o Senhor colocou nesse lugar para impactar essas vidas em nome de Jesus o plano do diabo será frustrado e o plano do Senhor realizado em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus glória a Deus Deus